Glória a Deus! Aleluia Jesus! Aleluia! Aleluia! Esse Espírito Santo, que é funcionador, que é orientador, que é direcionador, que perdoa pecados, que nos instrui o caminho que nós devemos cantar, ele está aqui nesta noite. Se você quer, você pode levantar com a mão e pode glorificar esse Espírito Santo. Pode agradecer, porque ele te trouxe aqui e ele quer falar conosco nesta hora. Aleluia! Você tem que colocar a liberdade de glorificar o Senhor nesta noite. E eu já quero aqui antes de adentrar para a palavra de Deus, dizer que não foi fácil estar aqui nesta noite. Nunca é, né, irmãs? Nunca é fácil, né? As lutas vêm, as tribulações aumentam, à medida que a gente se dispõe a falar, fazer a obra do Senhor, falar a obra de Deus. Mas eu louco a Deus porque até aqui, assim como Samuel disse que ele colocou ali uma pedra, né, entre rispa, e ele disse até aqui a Benésia, até aqui o Senhor me ajudou. Não, eu louco a Deus por isso, por essa rica oportunidade. E, queridos, eu estava assim entre duas mensagens, né, meditando, orando, buscando a Deus a confirmação, essas duas mensagens falando, assim, muito forte no meu coração. E eu fui orar, né, e até quando eu cheguei aqui na igreja, eu ainda estava, assim, insegura, né, de qual mensagem entregar. Mas, é, o Senhor confirmou aqui, através da palavra do irmão Tiago, né, deu aqui a salvação, deu uma palavra, leu, e o Senhor confirmou no meu coração que a palavra eu deveria estar me listando. A palavra, nessa noite, é sobre arrependimento. A palavra nos diz que o arrependimento, ele é o tema central da pregação de Jesus Cristo. E, ele também se torna o tema central da palavra. Se eu perguntasse aqui, qual é o tema central da Bíblia? Eu tenho certeza que muitos diriam que é a salvação, que realmente é a salvação. João 3,16, diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que ele pegou o seu único filho, para que todo aquele que nele pegue, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação, de fato, é o tema central da Bíblia, porque o Senhor nos amou demais. E ele pregou Jesus para morrer na cruz do Calvário por amor. Mas, é interessante que não há salvação, não existe salvação, sempre que antes ela passe pelo arrependimento. Porque, muito se fala em milagre, irmãos, e eu sou prova de milagres, às vezes, eu já experimentei milagres, né, em questão de saúde, milagres na cura, né, dos meus filhos, na saúde, milagres financeiros, milagres de diversas espécies. Mas, muito pouco se fala, que o maior milagre, que nós podemos experimentar, pastor, é a salvação. É o milagre da salvação, que já foi consumado através de Jesus. É o milagre do convencimento, que o Espírito Santo faz na vida do homem, convencendo ele do pecado e do juízo. A palavra nos diz que, anteriormente, nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Irmãos, é impossível de nós nos aproximarmos de Deus, pela nossa própria vontade. Mas, o Espírito Santo, esse que trabalha, esse que consola, esse que nos instrui, é Ele que trabalha em nós, é Ele que opera esse milagre grande, ou na vida do homem. Para a salvação e do convencimento, do arrependimento também. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, do Evangelho 2, escreveu Mateus, no capítulo 3. Eu quero ler somente alguns versículos, meus irmãos. O versículo 1 e o versículo 2. Mateus, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês encontraram? Mateus 3, verso 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista, tregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-nos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Agora nós vamos lá para o Evangelho de Marcos. Passa um pouquinho para frente. Marcos, capítulo 1, verso 14 e o verso 15. Diz assim, depois de João ter sido preso, mesmo João Batista estava lhe anunciando Jesus. Foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-nos e crede no Evangelho. Amém? Pode se assentar, irmãos? Aleluia! Essa palavra sobre arrependimento, infelizmente, irmãos, é uma palavra que tem sido muitas vezes esquecida nos nossos dias. A gente gosta de culto, a gente gosta daquela palavra animada, aquela palavra que fortalece o nosso ânimo, aquela palavra que nos motiva, que nos incentiva a conquistar, a avançar. E não tem nada de errado nesse tipo de palavra, nós precisamos disso. Nós precisamos de ser animados, motivados a estar na casa de Deus, ou até mesmo prosseguir no nosso trabalho, seja lá o que for. Mas eu percebo, irmãos, que nós temos perdido, nós temos perdido o hábito de pregar os nossos cultos sobre arrependimento. Porque quando a gente fala de arrependimento, a gente vai colocar as pernas. A gente vai colocar naquele pecado que muitas vezes a gente esconde lá no fundo da nossa alma, a gente guarda ali, tranca as sete chaves e a gente não quer nem que Jesus passe lá por perto. Porque a gente sabe que para o arrependimento acontecer, é inevitável que haja transformação. E aqui quando eu digo arrependimento, eu não estou dizendo sobre remorso, porque embora seja algo parecido, mas ao mesmo tempo é muito diferente. O remorso, ele produz em nós culpa, o arrependimento não, ele nos liberta da culpa. É bem diferente, o remorso, ele nos aprisiona em algo que já passou e ele quer nos manter ali refém do passado. O arrependimento não, ele cancela ali o nosso passado e ele nos impulsora por favor. Mas nem sempre tem que dizer, irmãos, é fácil pregar sobre arrependimento. Porque nós somos pessoas imperfeitas. Nós fazemos parte de uma igreja imperfeita. Onde existem pessoas que pecam e nós pecamos todos os dias. E a necessidade de nos arrependermos diante do Senhor, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos, nunca esteve tão atente, não tão urgente nos nossos dias como agora. Porque Jesus está montando. E Jesus vai levar para o céu aqueles que se arrependem dos seus pecados. Aqueles que se arrependem dos maus caminhos. Aqueles que se arrependem do estilo de vida que têm vivido. Porque Cristo chama para viver em santidade. E viver em santidade é algo difícil, não é fácil, é desafiador. Mas a palavra vai nos dizer que é possível sermos santos assim como Cristo é santo. A palavra nos diz em Mateus também, eu compartilhei essa semana. Sede perfeitos porque o teu Pai Celestial é perfeito. Mas como que diz que nós vamos ser perfeitos através do arrependimento? Não há outra opção. E o arrependimento é um caminho estreito, dolorido. Porque ele vai mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com aquilo que nós achamos, com aquilo que nós pensamos. O arrependimento, o caminho do arrependimento, muitas vezes é um caminho de humilhação. É um caminho de reconhecer que sim, eu estou hermada. Sim, eu estou em pecado. Sim, eu errei. Sim, eu estou vivendo uma vida fora dos padrões estabelecidos por Deus. E é interessante se nós olharmos aqui para os evangelhos. João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Os irmãos conhecem a história, Isabel grávida, já em avançar a idade. Então, João Batista é gerado ali no vento de Isabel com o propósito de preparar o caminho para o Salvador. Assim como o profeta Isaías já havia profetizado há muitos anos atrás. Então, João Batista nasce e o papel dele era pregar, preparar o caminho. João Batista era um homem, ele não se considerava profeta, ele não se considerava como Elias. Muitas pessoas acharam que ele era o próprio Deus, o próprio Messias, né, Jesus. E João Batista dizia, não, eu estou apenas preparando o caminho. E João Batista, então, ali naquele deserto, ele pregava uma palavra somente. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Esse era o descanso intensivo de João Batista. Arrependam-se. E ali naquela erva, os fariseus, né, contrariados com essa mensagem. Sabe por quê, queridos? Por que os fariseus, nessa palavra, chocaram tanto eles? Por que essa palavra froncava tanto os fariseus? Porque eles estavam na casa de Deus e eles achavam que não precisavam se arrependerem. Muitas vezes a gente acha que o fato de vir na igreja, de ter o nosso nome lá no rol de menino, de participar da santa ceia, de fazer parte de algum ministério, de cantar, de arregar, a gente acha que já está bom demais e não precisa de arrependerem. A gente acha que porque nós somos frentes e corregamos o nome de frentes, não é necessário mais que nós nos arrependamos. E João Batista, quando ele confronta ali os fariseus, ele dá uma palavra tão dura, tão pesada, ele chama eles aqui no verso 7 de rasta de vidras, cobras, venenosas, pessoas que destilavam veneno por onde passavam porque pregavam algo que não viviam, porque pregavam uma santidade que não viviam, que não conheciam. Quando João Batista diz que é necessário que todo homem se arrependa, eles também estavam inclusos ali, gostando ou não. Então, ele lança aqui uma palavra rasta de vidras. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês acham que a necessidade de se arrepender não é por vocês também? Muitas vezes, irmãos, a gente vive aqui na igreja, no nosso mundinho fechadinho, e quando fala arrependimento, a gente pensa que é o descrente, essa palavra é o descrente. Essa palavra é aquela pessoa que está lá no mundo, que está atolado nos vícios, que está atolado na pornografia, no adultério, na bebedice, nas drogas, e a gente esquece que o arrependimento é para nós também. A palavra de Deus vem nos dizer que nós somos comparados com o trapo de imundície, não há um justo sequer. Nós somos justificados pela graça de Deus, através de Jesus Cristo. Não é por nosso merecimento, não é porque eu sou coazinha, não. Não é porque eu sou filha do fulano, não é porque você tem um emprego tal, não é porque você é filho do pastor, não. É pela graça de Deus. É pela graça de Deus. E a necessidade de nos arrependermos é diária. Tem irmãos, tem crente que ora no domingo para orar só no outro domingo. Vai pedir perdão pelos pecados mensais. A gente peca todos os dias, todos os dias. O apóstolo Paulo disse que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, quando eu vejo, eu já fiz. E é assim, não é irmãos. É só é amigo. A gente levanta da cama, a gente já está picando. Se a gente não vigia, a gente pega o tempo todo. Só não peca mais porque a misericórdia de Deus nos alcança. E hoje eu vou falar para o meu filho, eu falo, não existe pecado, não é um pecadinho. Às vezes a gente coloca, a gente tende a medir o nosso pecado com o pecado do nosso irmão, achando que um está maior do outro, achando que um está pesando mais do outro. Mas a cruz nos nivela, irmãos. A cruz ela passa por nós e ela nos nivela por igual. Então, o meu pecado pode ser diferente do seu, mas na balança do Senhor a gente tem o mesmo peso. Talvez a consequência seja menor ou maior. Mas o peso do pecado, na balança de Deus, é o mesmo. De quem cometeu o homicídio, de quem adulterou, de quem mentiu, de quem comprou e pagou, de quem desobedeceu os pais. Na balança de Deus é tudo o pecado e é necessidade de se arrepender. É necessidade de nós dobrarmos o nosso joelho e dizer, Senhor, eu peguei para o Senhor. Eu peguei contra os céus, eu peguei contra Ti. Me perdoa, Deus, e me ensina principalmente a pecar no pecado. Porque o pecado na vida do crente, irmãos, ele tem que ser um acidente. Um acidente no percurso. Crente que age premeditadamente, sabendo que há um pecado, ele está fora da comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos avisa. Ele nos exclui. Ele nos orienta. Ele fala no nosso ouvido, ele fala no nosso coração. E hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer, talvez, com a palavra dura. Talvez essa palavra desconfortável para dizer que você precisa ser arremendido. Eu preciso me arremendido. Primeiro essa palavra, irmão, você emprega sábio. Primeiro isso precisa falar com a gente, né? Passa a gente ali na prova primeiro. Para a gente ter a autoridade para o ministro que a gente está ministrando. E o Senhor falou comigo, a Amanda se arrependa. Desce, 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 desce. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa do teu orgulho. Se arrependa da tua preguiça. Se arrependa. Do jeito que você conversa. Do jeito que você fala com os seus filhos. Se arrependa. Aleluias. E se a gente pensar, querido, só o Espírito Santo pode trazer na nossa mente e no nosso coração essa necessidade de se arrepender. Porque o homem é orgulhoso e orgulho está no nosso coração, no coração do homem. Há uma insuficiência. A gente acha que ele sabe. A gente acha que ele sabe conduzir a vida. A gente acha que ele sabe como fazer. A gente acha que não precisa de ninguém. A gente não gosta de ser chamada atenção. A gente gosta de agir da nossa própria maneira. Mas hoje o convite do Senhor para nós. Arrependa-se. Porque próximo está o meio dos céus. Próximo está o meio dos céus. E lá só vai entrar aqueles cujos pecados já foram perdoados. Cujos pecados já foram confessados. Como Deus vai perdão o pecado que nós não nos confessamos. Como Deus vai poder perdoar o nosso pecado. Se não há de fato um arrependimento genuíno da nossa parte. Eu quero aqui destacar alguns exemplos. Eu quero destacar que alguns personagens bíblicos cabem detrás para nós. Pessoas que erraram e pecaram para se arrependeram. O primeiro deles é o filho pródigo. Como eu amo a história do filho pródigo. Porque ele errou, ele pecou. Ele tomou decisões precipitadas. Decisões erradas. Mas a palavra nos diz que caindo em si. Como eu amo essa palavra. Porque um dia, irmãos. Eu caí em mim. Um dia você que está aqui caiu em si. Um dia pastor Isaac caiu em si. Um dia você, jovem. Ouviu a voz do Senhor e caiu em si. E a palavra diz que o filho pródigo então, caindo em si. Percebeu a besteira que estava fazendo. Se arrependeu. E voltou para a casa do pai. Se arrependeu. A Bíblia diz que ele no pior momento de humilhação. Quando ele estava ali desejando se partar com a comida dos porcos. Com as alfagoras. O padre diz que ele se arrependeu. Ele caiu em si. E ele voltou. O fruto de arrependimento que o João Batista pregava. Um dos frutos de arrependimento. É a humilhação diante de Deus. Deus não tem prazer de humilhar ninguém. Mas ele ama quando nós nos humilhamos diante de Deus. Porque ele não nos diminui. Ele não aponta o nosso pecado. Ele joga luz sobre ele. Pra que ele seja confessado e abandonado. Mas Jesus ele não nos acusa. Esse papel é de satanás. O filho pródigo é um exemplo clássico. De alguém que fez tudo errado. Que tomou decisões erradas. Mas que decidiu fazer o caminho de volta. Decidiu voltar para a casa do pai. Porque decidiu se arrepender. Assumir as consequências dos seus dedos. Porque ele chega diante do pai. E ele diz. Pai eu peguei contra o céu. E eu peguei contra ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele estava ali se colocando numa posição de empregado. Ele estava ali aceitando. Menos do que o pai poderia lhe dar. E o pai então. Os irmãos conhecem a história. Chama-lhe os empregados. Coloca-se trabalhando. Tem o anel no dedo. E restitui a posição de filho. Com todos os privilégios que ele tinha. Com todas as honras que ele abriu um dia. O senhor vem e restitui o que o pai. É assim que ele faz. Talvez eu não sei. Talvez você já passou por isso. Longe da casa do pai. Ou esteja. Então longe da presença de Deus. Esse convite do arrependimento é para você nessa noite. É para você nessa noite. Eu quero também aqui fazer menção. Sobre Zaqueu. O britano. Aquele que sobe na árvore. Para ver Jesus. Que era baixinho. Que cobrava impostos. Indevidos ali do povo de Deus. Era odiado pelo povo. Enquanto ele tinha aquele encontro com Jesus. A palavra diz que Jesus vai jantar na casa dele. Então ele olha para Jesus e diz. Jesus. Se eu defraudei alguém. Eu quero restituir. Tudo aquilo que eu fiz. Todo o dinheiro que eu roubei de alguém. Indevidamente. Eu quero restituir. Ele é só alguém tomado por arrependimento que faz isso. Não tem como. Não tem como a gente reparar o mal que a gente faz para o nosso irmão. Se isso não for fruto de arrependimento. Zaqueu era um homem de possas. Mas ali naquele momento. Ele estava ali abrindo o pano de tudo que ele tinha conquistado. Se preciso fosse. Para reparar o dano que ele tinha causado a alguém. Então Jesus disse para ele. Hoje houve salvação aqui nessa casa. Hoje houve salvação. Porque o coração de Zaqueu já não estava mais no dinheiro. Nas posses. Naquilo que ele tinha. Mas estava em fazer o bem do próximo. Estava em seguir Jesus. Em se arrepender de só alguém com arrependimento. Só alguém com o coração totalmente transformado. Tenha coragem de agir dessa maneira. E talvez você precise arrepender de algo que fez para alguém. Eu não sei. Eu não sei. Eu não conheço a tua vida. Tua intimidade. Mas talvez você der pra alguém. Você deu prejuízo para alguém. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer. Para te trazer o arrependimento. Para você restituir aquilo que você fez. O dano que você causou ao longo. Talvez não seja nem um dano material. Talvez seja um dano emocional. Algo que você fez. Algo que você sabe que fez em um homem. Algo que você fez que você sabe que mandou alguém. Talvez o Senhor te trouxe aqui para te dizer. Se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Aleluia. Glória a Deus. É tempo. É tempo. De nos arrependermos diante do Senhor. A mulher samaritana é outro exemplo que eu amo de arrependimento. Aquela mulher pecadora. Parou no som que ao meio dia ela estava ali na beira do poço. Tirando água. Uma mulher mal falada. Uma mulher que ninguém gostava de andar com ela. Uma mulher que tinha má fama na cidade. Uma mulher que já estava ali no seu casamento. Lá no terceiro casamento. No quinto casamento. Já tinha passado por vários relacionamentos frustrados. Então Jesus vem de encontro com aquela mulher. Jesus passa de Samaria para encontrar aquela mulher. Em duas palavras que ela troca com Jesus. Jesus pede água de beber. Eles ficam ali naquele diálogo. E Jesus diz para ela. Se você soubesse que a gente pede água. Se você soubesse a água que eu posso te oferecer. Você nunca mais teria sede. Jesus então fala para ela. Vai lá. Chama o seu marido. E ela fala. Senhor. Não é meu marido. Eu não tenho marido. Jesus diz. Pois bem você diz. Você não tem marido mesmo. Porque esse homem que você está morando com ele não é meu marido. Arrependimento. Confessão de pecados. Confessão de pecados irmãos. Arrependimento. Diálogo que ela fez com ela mesma. Sabe? A maior dificuldade nossa é perdoar a nós mesmos. Não é perdoar o irmão. Não é perdoar o pai e o marido. É perdoar a gente mesmo. A gente por muitos anos carrega culpas. Carrega frustrações. Mas hoje o Senhor te convida a lançar sobre ele. A se arrepender porque de modo algum ele vai te lançar fora. De modo algum ele vai te lançar fora. Davi é outro exemplo. Davi quando ele... A palavra nos diz que ele já era rei. Ele está ali. Nos seus aposentos. E ele... Então olha. Bate-seba. O coração de Davi deseja aquela mulher casada. Davi sabia. E o pior. Davi então coloca o marido dela na frente da batalha. Para que ele fosse morto. Porque o pecado já havia sido consumado. Bate-seba já estava ali envolvido emocionalmente com Davi. Já tinha contato físico. O pecado já tinha sido consumado. Então Davi coloca o marido dela para morrer. Para diminuir ali um pouco da culpa e do remorso que ele estava sentindo. Então nós sabemos que Bate-seba fica grato. Espera o bebê. É o fruto do pecado. E Deus manda o profeta lá na casa de Davi dizer para ele. Esse filho vai morrer. A criança não vai viver. Porque ela é fruto da desobediência do teu pecado. E eu acho lindo como dá-te ser repete. A palavra nos diz que... Por que, Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não percava, não. Mas é porque ele se era sentido. Ele tinha coragem de se arrepender. Ele tinha coragem de dizer, Senhor, peguei mesmo. E a palavra nos diz, então, que Davi rasga as suas vestes. Joga cinzas na cabeça. Em sinal de arrependimento pelas decisões erradas que ele fez. E eu não sei qual é. Eu volto a dizer que eu não sei qual é o arrependimento. E você precisa fazer nessa noite uma noite de conserto, irmãos. Uma noite que o Senhor quer tratar a igreja. Uma noite que o Senhor quer tratar a minha alma, a tua alma. Uma noite que o Senhor está nos preparando para encontrar com ele. Porque nós não sabemos qual será. Nós não sabemos qual será a nossa última coisa de vida. Não sabemos qual será a última oportunidade. E nessa noite você tem a oportunidade de se arrepender. Glória a Deus. Você tem a oportunidade de dizer, Senhor, de fato, eu tenho de viver uma vida assim. Que não agrada o Senhor. O Senhor, de fato, eu não tenho entregado tudo que o Senhor tem me pedido. O Senhor, de fato, eu tenho desobedecido. Eu tenho escutado a tua voz, mas eu tenho tapado os meus ouvidos. Eu não sei, mas nessa noite um convite do Senhor. Para mim e para você. O arrependimento. Arrependermos e crede no Evangelho. Que é o poder de Deus para a nossa salvação. Mas não existe salvação sem arrependimento. Não existe transformação de vida sem arrependimento. Irmãos, não existe. O reino dos céus, realmente, Ele está próximo. E o Senhor nos chama a assumirmos uma posição diferente. O Senhor nos chama a assumir a responsabilidade dos nossos pecados. Glória a Deus. Essa semana passada, eu ministrei, tive a oportunidade na minha filha passada. De ministrar lá no colégio, no centro de João Resente. E o Senhor me deu uma palavra para os pais, sobre responsabilidade. E deu aquele texto de Gênesis. Lá no comecinho, Gênesis 3. Onde Adão e Eva lhe pecam, uma serpente bem engana. E quando Deus aparece no jardim, inclusive para essa mensagem, Ele estava em dúvida. E Jesus diz, Adão... Ele se esconde. Adão era acostumado a ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que quando o dia, na reação do dia, o Espírito de Deus passeava sobre o jardim e conversava com Adão. Eles eram amigos. Mas depois do pecado, Adão se esconde de Deus porque tem medo. Então, Deus diz, onde você está, Adão? E Ele diz, ouve, Senhor, escondido. Por que que se escondeu Adão? Adão diz, Senhor, eu ouvi a tua voz. E me escondeu, porque eu tive medo, porque eu tô comendo. E Deus diz, como é que você sabe que você está comendo? Porque até então, eles andavam com luz e não sentindo vergonha. Aí vem o diálogo, interessante, né? Aí Adão começa, Jesus... Ah, vocês comeram? Vocês comeram a árvore, o fruto da árvore da vida que estava no centro de jardim? Eu ordenei que não comece? E a resposta de Adão foi assim, Senhor... Ah, a mulher do Senhor me deu. Me deu a fruta e eu comi. Aí Deus fala pra Eva, fala... E você, Eva? Comeu a fruta? Ah, Senhor, a serpente me derrubou. É um exemplo clássico de transferência de responsabilidade. A culpa é do fulano. A culpa é do pastor. Ah, eu não vou na igreja não, porque é a culpa é do pastor. Ah, o culto tá ruim, a culpa das irmãs que tá dirigindo. Ah, não, eu não vou não, porque aquela igreja não dá glória a Deus. Os irmãos estão todos frios. Dá pra você, irmão. Começa a dar glória a Deus. O fórum vai ficando. Mas seja você o primeiro. Se quem faz, comece com você que tá fazendo. Se tá todo mundo desanimado, seja você o animador. Ou a gente que Deus te dá a usar, o fórum vai na igreja. Mas é muito fácil a gente transferir a responsabilidade. É muito fácil a gente dizer que a culpa é de alguém. A culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão. Nunca a culpa é nossa. A gente tem a dificuldade de parar e olhar para nós e dizer, ei, a culpa é minha. De chamar pra nossa responsabilidade e dizer, a culpa é minha. Se a igreja tá ruim, a culpa é minha. A culpa é minha. Se o amor tá ruim, a culpa é minha. Se a presença de Deus, a culpa é minha. Eu sou a culpa dos meus atos. Por aquilo que eu faço, por aquilo que eu deixo de fazer, irmãos. A gente tem que parar de ser criança na fé. E a gente tem que começar a levantar com a autoridade e dizer, ei, a culpa é minha. Eu assumo a responsabilidade. Eu assumo a culpa. Não é remédio, Senhor, dos meus pecados. Oh, aleluia. A gente tem que sair no lugar de vitimismo. Deus não nos chamou pra ser vítima. E muito menos pra jogar a responsabilidade na boca do irmão, na boca do outro. A responsabilidade é nossa. É nossa. Adão e Eva pecaram ali. Eles não tiveram a humildade, a dignidade. Falaram assim, olha, como foi minha. Eu peguei, Senhor. Eu ouvi. Eu dei vozes. Eu dei, eu vi ouvir da vozes que não eram do Senhor. E eu vi perguntando, onde estava Adão quando o bicho leva sozinha? Pra que a serpente se enxergasse aqui perto dela. Tava em Adão, que era um sacerdote do seu lar. E agora eu quero dirigir aos homens aqui nesta congregação. Onde vocês estão? Será que vocês têm ocupado o papel de um ordeão no lar de vocês? No lar espiritual. A vida espiritual, a atmosfera espiritual na tua casa. Aleluias. Aleluias. É muito fácil Adão chegar e jogar a culpa na Eva. A culpa foi dela, Senhor. Mas cadê ele? Onde que ele estava? Ele não estava junto com a mulher, não estava destruindo, não estava andando com ela. Eu vejo muitos pais. O filho cresce, desvia. A culpa é da mãe. Eu vejo muitos homens fazendo isso. A culpa é da mãe que me ensinou. Menina trabalha na escola, a culpa é da mãe. A gente tem que parar de jogar a culpa nos outros. E começa a dizer, eu assumo aqui, ó. Eu errei. Eu me arrependo. Não foi o que eu fiz. Mas eu me arrependo. Eu confesso diante do Senhor. E quando os satanás vieram e estão ouvindo te dizer que você pecou, dizer que você errou, dizer que não há perdão, dizer que não há perdão, dizer que querer te envergonhar, você se levanta e diz os pecados. Já foram confessados e já foram perdoados. O Senhor joga ali no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais. Aleluias. Pecados que são confessados mediante arrependimento, irmãos. Mediante arrependimento. De maneira como se for lançar afora. Mas é necessário que haja uma conversão. O que é conversão? O que é conversão? Conversão é uma palavra muito utilizada no trânsito. Convergência. Quando você está indo ali, conversão é direito. Você vira para a direita. Conversão é você ir na cumpra mão no mundo. O mundo está indo para cá e toma e converta. O mundo está indo e eu estou descendo. Está subindo e eu estou descendo. Está descendo e eu estou subindo. Isso é conversão. Inovação de mente. Não existe um homem que está subindo e ele não é capaz de se converter. Se você está aqui, se você diz que conhece Jesus, se converteu. Você passou pelo arrependimento principal. Que é o arrependimento para a salvação. Mas nessa noite o Senhor quer que você se arrependa. Para que ele comece a obra de aperfeiçoamento na tua vida. O Senhor está montando pessoas. O Senhor está fazendo acabamento de pessoas aqui nesta noite. O Senhor está modelando. Está ali dando um acabamento mesmo. Detalhes, irmãos. Detalhes. Deus está tratando com pessoas aqui hoje. E os detalhes, ele fala no meu coração. Que talvez você pode dizer. Eu sou convertido. Sim, eu amo Jesus. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu sei que sem Jesus eu não vou para o céu. Ele é outro caminho. Mas o Senhor está dizendo em detalhes que eu estou tratando com você. É detalhes que você precisa ainda se arrepender. É em detalhes que eu estou falando aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. E eu quero te convidar. A fechar os meus olhos. Eu queria convidar um coral dos jovens para cantar o primeiro hino. Lindo demais. O Senhor falou no meu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Os jovens também, quando estiver encanando. Se essa palavra falou no meu coração, pode fechar os olhos. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor nesta noite. Não tenha vergonha. Não tenha medo de se arrepender. Porque aquele que te chama jamais te lançará fora. Jamais te lançará de mãos vazias. Jamais irá te constranger. Jamais irá te intergonhar. Porque Ele quer te salvar. Ele quer gerar em você o coração dEle. Ele quer gerar em você a transformação. Aleluia. Pô, olha Deus. Aleluia, Jesus. O mundo diz que você não precisa se arrepender. O mundo diz que arrepender é por os fracos. Ele diz que você pode viver sua vida como você sempre quis. Você é dono do seu nariz. Você é dono da sua vida. Mas a palavra do Senhor nos diz ao contrário. Nós somos propriedade e é só uma vida de Deus. Aleluia. E mediante essa verdade. Nós temos a necessidade de voltar para Ele. De obedecer a Ele. De fazer conforme a vontade dEle. Aleluia, Jesus. E quando corre alguém. Eu quero que você olhe com muita sinceridade. Aí, no seu lugar. Se você sentir no coração que essa palavra foi para você. Você pode ter liberdade de vir aqui à frente. Os pastores vão orar para vocês. E nós vamos declarar sobre você. A bênção do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. É essa carta de amor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero te olhar e dizer, és meu ava, meu amor, vem sempre, é mora, vem, eu quero te olhar e dizer, és meu ava, meu amor. O nome dele é Jesus, o nome dele, é uma cruz, ele é um corpo, é um corpo, é um corpo. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama, me ama. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama, me ama. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama, me ama. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama. O nome de Jesus, eu posso nos amar, me ama. É sábado, eu posso nos amar. O nome de Jesus, 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 eu posso nos amar. Senhor, pela sua presença, e a vida dentro da sua vida, a sua presença, e a vida sempre para o Pai, a vida e a vida, novo e o Espírito Santo, de toda a vida, e o Senhor, agora, e a bênção, agora, e a bênção, e a bênção, e a bênção, e a bênção, e assim, cada um dos que estivesse o tempo, e a bênção, e a bênção, e a bênção, e a bênção, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, o amor de Deus, e a bênção, 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 e a bên